Os jogadores estavam no aquecimento. Não viram o técnico Jair Pizzerne trocar socos com o repórter de um jornal da região do ABC. Eu tenho mesmo tempo que você, Rafa. O que é que a gente teve comigo? Não interessa. Não vem que ele está comigo, tá bom? É, abaixa a mão, abaixa a mão. Tá, abaixa você também. Ah, olha. Opa, opa, ei! O que é isso? O que é isso? Sangrando, o jornalista foi expulso do treino sem falar sobre o assunto. O chão ali não deu para identificar ninguém, só vi que tinha um dano, um matalhão numa pessoa ali. Todos fazem questão de afirmar que o clima aqui é de tranquilidade antes do jogo mais importante da história do clube. A tranquilidade aqui existe e, com isso, o clima, até para esse jogo, o clima está muito bom. Extremamente tranquilo ou extremamente nervoso? Ah, olha. Opa, opa, ei! O que é isso? É o São Caetano pronto para mais um grande desafio.